Está conosco aqui no estúdio o empresário Paulo Maia, da Autoescola Maia, que vai falar um pouquinho pra gente, né? O Paulinho, né? Ele é mais conhecido como Paulinho. E ele vai falar um pouquinho pra gente aí sobre a quinta edição do Auxílio CNH. Paulinho, boa tarde. Seja muito bem-vindo mais uma vez aqui no Jornal da Cidade. Boa tarde, Alcália. Boa tarde, telespectador. Eu sinto muito feliz aqui na sua casa. Nossa casa, Paulinho. É nossa casa. Paulinho, eu queria que você explicasse primeiramente pra quem está nos assistindo aí agora, pelo YouTube, pelo Facebook e também pelos canais digital 18.1 e canal 20. Explicar um pouquinho pra gente o que significa esse Auxílio. O Auxílio CNH, vou dar uma reduzida nele. Mais ou menos seis anos atrás nós criamos a CNH Social. E aí nós vimos a necessidade de criar um programa que fosse mais efetivo, onde que dásse benefício para o cliente. E o que é que nós fizemos? Parceria com o nosso fornecedor, com a editora de livro, parceria com os fornecedores de combustível, caça de peça, loja de manutenção. E nós conseguimos, nós conseguimos pra essa data, aquele, não é bem desconto, um benefício. E aí nós estamos transferindo pro cliente esse benefício. Então, isso é uma ação, é uma ação mais de cunho social. O Auxílio CNH, ele funciona assim. A gente destipula tanto que nós vamos conseguir patrocinar ou pagar para o cliente, que é esse o benefício. Por exemplo, as inscrições já estão abertas, só que ação limitada, eu quero. E há certo tempo, o que a gente faz? Atingiu o número que nós damos conta de dar o auxílio, aí a gente para. Porque não dá conta, dá para todos. Então, todas as pessoas que querem tirar carteira ou estão tirando, geralmente eles fazem orçamento nos dias normais, para comparar no dia. Aí vai ver que o desconto, o desconto não, o benefício da autoescola Maia, o benefício do Auxílio CNH, é um benefício afetivo. Por quê? Compensa. Compensa, compensa, porque ele vai receber aquele valor. Eu vou falar aqui, hipoteticamente. Por exemplo, um auxílio de R$ 700, ele vai usar esse auxílio para pagar a carteira dele. Aí o restante ele paga com recurso próprio. Então, esses auxílios são para todas as categorias, para os cursos especializados, transporte passageiro, escolar, são para eles também, para quem já é motorista. Eu ia te perguntar quem pode ser contemplado, quem pode ser contemplado com esse Auxílio CNH? Olha, todos, todos podem ser contemplados, desde que façam a matrícula, enquanto nós temos as vagas. Então, as matrículas já estão abertas pelo WhatsApp. E o bom, eu quero, as matrículas estão abertas pelo WhatsApp, que é o 999-413211. Ou melhor, se entrar nas nossas redes sociais, lá no Instagram, aí está lá na bio. Aí é só clicar no link que vai direcionar. E aí ele faz a inscrição aonde que ele estiver, pelo WhatsApp e na sexta-feira sai um lote dos benefícios e no sábado e no domingo sai o restante. Então, a pessoa, ele não pode perder essa oportunidade. Por quê? É uma oportunidade que ele vai fazer comparação hoje, ele vai fazer, ele já fez semana passada, que geralmente quando nós vamos fazer as pessoas já faz a comparação. E ele vai ver que efetivamente o Auxílio CNH é um auxílio real. Não é igual a outros que é promoção. E eu quero também, eu quero falar para os nossos clientes, todos os clientes, para tomar muito cuidado, que nós sabemos que, quando está fazendo alguns movimentos, aparece site malicioso, aparece mensagem no Instagram. Então, nós, a Autoescola Maia, nós não mandamos link nenhum para pagamento e nem pelo... Espécie nenhuma. Espécie nenhuma. Vocês não enviam nada para o cliente aleatoriamente. Nem pix. E também a gente alerta os clientes. Se saiu, se mandou uma mensagem, mandando um contrato, ou se abriu algum link, leia o contrato primeiro. Leia as cláusulas do contrato primeiro. Muito importante. Cuidado, olha se é de Paracatu. Cuidado com isso de fora, de fora de Paracatu. Porque, olha, o Auxílio CNH, o Auxílio CNH da Autoescola Maia e da Autoescola Paracatu. Então, a nossa equipe de marketing é daqui. Todos que estão trabalhando com a gente é daqui. Então, nós é uma empresa de 20 anos de mercado, uma empresa séria. São nós, nós fundamos a Autoescola Maia, a Autoescola Paracatu também foi fundada por Hans. E nós estamos aqui, até hoje. E todos os destaques empresarial nós ganhamos de quê? Um trabalho sério, né, Paulinho? Um trabalho sério. Sabe o que é a nossa reclamação do nosso Auxílio CNH? Zero. Zero reclamação no Reclama Aqui. Zero reclamação no Procon. Zero reclamação em qualquer local. Isso é bom demais, Paulinho. E é muito importante que qualquer dúvida, como você mesmo mencionou, a Autoescola Maia está aqui, a equipe toda está lá à disposição. Alguma dúvida? Chegou alguma coisa no seu WhatsApp ou no seu e-mail? Procure a Autoescola Maia, né? Procure se informar melhor, né? Isso, porque estão sendo feitas as matrículas agora. E a pessoa vai receber o valor do seu Auxílio e aquele valor ele vai direcionar até a Autoescola Maia, no sábado quando abrir. Quando abrir, aí ele pega esse valor do Auxílio e bate. Vai fazer o quê? O valor do seu Auxílio vai abater a sua carteira. Aí o restante ele paga o recurso próprio. Eu quero deixar bem claro que é o quê? Não é carteira ou plano de graça para o cliente. Nós patrocinamos uma parte, que é o nosso trabalho social como empresário. Que é uma grande parte, pelo que você tem falado aí, né? Acontece o seguinte também, Eucária. Tem algumas pessoas, quem vai fazer a inscrição primeiro, nós chegamos até 80% de desconto, 80% no benefício do Auxílio e CNH. E algumas pessoas falam, ah, mas o meu amigo, ele fez, ele pagou só 80%. Ah, não, teve uns casos que foi 100%. Mas o que acontece? Quem faz a sua matrícula primeiro, ele é escolarizado. Quanto mais vai demorando fazer, o seu Auxílio vai ser menor. Entendi. Entendeu? E ele tem um limite. Isso é bom ficar claro também, não é mesmo? E como os estudantes e a população, de uma maneira geral, estão recebendo essa novidade? Olha, está recebendo muito bem. Porque já está na quinta edição, não é mesmo? Estamos na quinta edição. Como você falou, não teve reclamação nenhuma. Nenhuma, zero, zero, zero. De, ó, o nosso plano, que era um plano antes, CNH social. Aí o que nós fizemos com a CNH social? Nós transformamos ela para o quê? Para colocar mais benefícios para as pessoas. Então nós damos hoje, não é um desconto, nós damos um benefício. Tá? Isso tem que ficar claro, né? Na segunda-feira, quando ele chega lá ou na terça-feira, os preços estão todos normais, entendeu? Então nós não damos conta de continuar, entendeu? É um número limitado. Então, quer dizer, quem quiser mais informações, pode, como deve proceder? Mais informações pode ir diretamente na Autoescola Maia, ou nas nossas redes sociais, no Instagram, Maia Autoescola do Instagram. Ou ele pode... E o telefone. Ou o telefone, ou presencial também. E quero deixar também, já falar com a população, vai estar funcionando a Maia em frente ao Hotel Veredo, que é na Getú de Melo Franco, né? E a Maia do Paracatuzinho, na Avenida Israel Pinheiro. Só essas duas Maias vai estar funcionando. As outras não vai estar funcionando. Então, no sábado, nós estamos de plantão de 8 horas até as 17. No domingo, nós estamos de plantão de 8 horas até as 14 horas. Encerramos. Então, não pode perder essa oportunidade. Não, não pode. É uma oportunidade única. É uma oportunidade única. Esses dias, eu presenciei uma blitz e um motociclista foi parado, né? E inabilitado. E teve a moto apreendida. Foi embora revoltado. Jogou até o capacete. Jogou o capacete no chão. Jogou com raiva e tudo. Inabilitado. Estava ele e também ele estava conduzindo e estava com o passageiro também, né? Com a pessoa na traseira. Então, realmente, assim, é uma oportunidade. Muita gente precisa da Carteira Nacional de Habilitação. Precisa estar com esse documento. E aí, é uma oportunidade que a Autoescola Maia, junto com esses parceiros, né? União de forças mesmo, para que as pessoas tenham condições, né? Porque, hoje em dia, não está fácil, né? Não, não está fácil. E as pessoas, só que como está difícil, as pessoas têm que aproveitar essas oportunidades. Precisa sair da ilegalidade. Igual a história que você contou aí da pessoa de moto, né? De motoqueiro. Sai muito mais caro para ele do que ele está legal. Então, ele tem dor de cabeça, a moto é prendida. Às vezes, dependendo dos casos, é prendido. Ele vai ter muita dor de cabeça. Ele vai gastar, vai ter que pagar muito. Vai sair muito mais caro para ele. E, com o auxílio CNH, ele vai poder fazer o quê? Quem puder pagar o restante que tem de pagar à vista, vai pagar à vista. Quem, por exemplo, quer pagar parcelado no cartão, aí o restante... Tem também como parcelar. É, recurso para parcelar no cartão, parcelar no boleto. Então, é muito, por exemplo, está muito fácil, está bem fácil, entendeu? Gente, não vamos perder essa oportunidade, não. Paulinho, muito obrigada, viu, pela participação aqui. E a gente vai acompanhar, dê notícias a gente como vai ser essa quinta edição. Espero que todos possam ir aproveitar realmente esse momento, essa oportunidade, esse benefício que a Autoescola Maia, junto com outros parceiros, tem trazido para os clientes, para a população de modo geral. E parabéns pela iniciativa, viu? Parabéns mesmo. A gente precisa de empresas que hajam dessa forma. Obrigado, Eucária. Volto novamente a convidar todos os clientes. É fácil. Faça o seu cadastro pelo WhatsApp e participa. Você vai fazer o seu cadastro. É muito fácil, muito simples e o seu benefício vai ser aprovado enquanto ainda tiver as vagas. E aí você usa esse benefício para pagar o restante da sua carteira. Aí você paga o recurso próprio do restante. Ótimo. Então, qualquer dúvida, procurem a Autoescola Maia, gente. Não percam essa oportunidade. E aí você usa o seu cadastro.